O criminoso foi escolhido já faz um tempo. Jair Bolsonaro. Faltavam os crimes. E estão tentando de tudo, até importunação de baleia. Agora Bolsonaro e mais 16 pessoas foram indiciadas por fraude em certificado de vacinação. Nenhum problema fazer uma investigação sobre isso, desde que seja dentro da lei. E são várias questões. A primeira. O ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, estava sendo investigado sobre a divulgação de um inquérito da Polícia Federal, supostamente sigiloso, sobre fraudes em urnas eletrônicas. Numa operação ligada a isso, ele teve o celular apreendido e periciado. Aí encontraram a história da falsificação dos certificados de vacinação. O nome disso é Fishing Expedition, pesca probatória em português, prática proibida pelo ordenamento jurídico brasileiro. O Mauro Cid foi então preso. Ele ficou mais de quatro meses na cadeia. Só foi solto depois de fazer um acordo de delação. E eu pergunto, o Gilmar Mendes e todo mundo que reclamava de tortura dos presos na Lava Jato, que só foram libertados depois de aceitar a delação, nesse caso acham que está tudo certo? O Mauro Cid não foi torturado. E o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro está afirmando que não disse na delação dele que foi o Bolsonaro quem pediu que a falsificação do certificado de vacinação fosse feita. O Mauro Cid quer que sejam divulgados os vídeos dos depoimentos dele. Ele alega que não falou o que está no relatório da Polícia Federal. Afirma que a iniciativa de falsificar os certificados foi dele próprio. Essa investigação está ligada ao inquérito das milícias digitais do STF. Por quê? Qual é a relação? Do grupo de 17 pessoas indiciadas, apenas uma, um deputado federal, tem foro privilegiado. Por que o caso para os outros não está na primeira instância e não no Supremo? E a Polícia Federal resolveu incluir no indiciamento o crime de formação de associação criminosa. Parece um expediente usado também contra os presos do 8 de janeiro. As pessoas estão sendo acusadas de associação criminosa armada. E cadê as armas? Um estilingue. E também de abolição violenta do Estado democrático de direito, vandalismo, quebra-quebra. Isso virou tentativa de golpe de Estado. Aliás, tudo contra o Bolsonaro é para tentar ligá-lo a uma tentativa de golpe de Estado. As joias, o envio legal de dinheiro para os Estados Unidos e agora até atestado de vacinação. Outra questão. O Bolsonaro sempre declarou que não tomou as vacinas, que não tomaria. E que a Laura, filha dele, por questões médicas, também não. A Michele Bolsonaro, sim, tomou. Para entrar nos Estados Unidos, como ele ainda era presidente, ele usou o passaporte diplomático. Portanto, não pediram na chegada ao país nenhum comprovante para ele. A Laura é menor de idade e os Estados Unidos não cobravam vacina da Covid de menores. E deixaram de cobrar de todas as pessoas em abril de 2023. E ainda tem toda a dificuldade para que a defesa do ex-presidente possa trabalhar. Os advogados dizem que souberam do indiciamento pela imprensa. Porque tudo vaza, menos as imagens do Ministério da Justiça em 8 de janeiro de 2023, menos as imagens da confusão com o filho do Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Os advogados afirmam que não tiveram, portanto, acesso aos documentos da investigação. E tem mais. O advogado do Mauro Cid diz que o indiciamento do tenente coronel viola o acordo de delação que ele fez. Que situação! Devido processo legal, ordenamento jurídico, direito à defesa. Investiguem, investiguem tudo, mas não se esqueçam também de cumprir as leis. porque eu estou se esqueçam também de cumprir as leis.